Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e esse é o canal Uma Menina Especial E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre papéis Bora? Então, como eu falei na intro, a gente já falou hoje sobre papéis Estamos retomando hoje o ritmo de vídeos, né? Dei uma sumida nos últimos dias, parei um dia sem gravar Muita correria, feriários, pessoal em casa, muito barulho Acabei embolando, não consegui estar gravando pra vocês Mas essa semana já volta no normal com o ritmo de vídeos aqui do canal E pra começar, a gente vai estar falando sobre esse vídeo que eu tô gravando pra vocês Que eu perguntei lá nas redes sociais do nosso canal Já segue a gente nas nossas redes sociais já Se não segue, bora lá seguir A gente tá sempre postando coisas lá, fazendo perguntas, enquestras pra vocês Tanto na nossa fanpage, lá no facebook do canal Quanto no nosso instagram também do canal Os links estão sempre aqui na descrição e tá aparecendo aí na tela também pra vocês, tá? É, perguntei lá pra vocês sobre papéis, quais dúvidas vocês tinham Quando se referia a papéis Vocês acharam algumas perguntas, eu me vou explicar algumas coisas Baseado também no que me perguntam ao longo dos preparativos Vou explicar um pouco pra vocês sobre isso Não sou nenhuma especialista Mas ao longo desses anos fui aprendendo algumas coisas E vou compartilhar isso com vocês nesse momento, tá bom? Quando se fala de papel para fazer personalizado Eu acho que o primeiro que todo mundo lembra é papel fotográfico Que é o mais conhecido, né? Mais utilizado O papel fotográfico ele tem tanto na versão glossy Que é aquele brilhante que todo mundo mais conhece O matte Que ele é fotográfico, mas ele não é brilhante Ele é opaco Não é fosco Tem também agora o holográfico ou 3D Que até a Thais já comprou pra fazer da Júlia Que ele dá um efeito bem legal no personalizado Quando você mexe assim Dá um efeito holográfico bem bonito Então são mais ou menos esses 3 estilos Que são mais conhecidos no papel fotográfico Você também pode achar ele tanto no adesivo Quanto no sem adesivo O sem adesivo tem gramaturas Normalmente as mais conhecidas Só de 180, 230 ou 240 gramas Tem séries que vem 230 Tem séries que vem 240 A diferença é pouca de um pra um Então são essas as categorias principais do papel fotográfico Eu particularmente ele é o meu preferido Pra fazer personalizado Adoro usar papel fotográfico Eu acho que ele é de personalizado muito bonito Mas claro tem algumas desvantagens A gente utilizar papel fotográfico A principal dela Acho que a que mais preocupa as mamães festeiras É o fato que ele desbota com o tempo Sim, papel fotográfico ele vai desbotar com o tempo Se ele ficar exposto a luz Tanto luz artificial quanto luz natural Então se você imprime papel fotográfico E deixa exposto a luz solar Ou a qualquer ambiente iluminado A luz bota nele e ele vai desbotando com o tempo Isso é dele mesmo O mate eu acredito que não desbote tanto O gloss desbota bastante O mate eu acredito que desbote menos Mas não posso afirmar porque eu nunca usei o mate Mas ele desbota sim se você deixar exposto a luz solar Então assim, muitas vezes me perguntam Dane, imprimir as coisas muito antes vai estragar? Se você deixar exposto a luz solar, sim Se você quiser fazer um teste até Você pode imprimir alguma coisa no fotográfico E coloque num lugar que bate a luz só em metade dele Aí você vai conseguir ver visivelmente a diferença Que dá de um lado pro outro, sabe? É... desbota bastante Mas se você quiser imprimir com antecedência Eu sempre imprimo com antecedência É só você deixar guardadinho fora do alcance da luz Que ele vai ficar intacto até a época da festa Mas ele desbota sim, tá? Uma outra desvantagem que eu vejo no papel fotográfico É na hora de vincar Tem que tomar muito cuidado quando você for vincar ele Vincar pelo avesso Pra não rasgar, descascar a impressão Quando você passa tesoura assim Você pode descascar a impressão dele Então é sempre legal você vincar ele pelo lado avesso Pra não ter perigo de descascar a impressão Conforme você for vincar, tá? E às vezes pra fotografar Dependendo do que você vai fazer Tipo uma placa Ou colocar ele num painel Como ele é brilhante, o gloss Pode refletir o flash da câmera E não ficar muito boa as fotos Então essas algumas desvantagens Que eu vejo no papel fotográfico Porém, como eu falei Ele pra mim é o que fica mais bonito Quando você vai imprimir, tá? Em relação ao mate Como eu falei Ele não desbota tanto quanto o gloss Mas uma desvantagem que tem no mate Foi o fotográfico mate Que eu já vi comentado de várias pessoas Não foi só um Pelo menos umas 5 ou 6 pessoas Que eu conheço Que trabalham com personalizados E passaram a usar o mate Por conta do gloss E botar muito rápido Me informaram que Com o passar do tempo A impressora Começou a ter dificuldade Pra puxar as folhas E foram levar Na assistência técnica O cara explicou Que a cera que eles usam no mate Pra dar aquele tratamento fosco nele Com o tempo Ela vai se acumulando Nos rolamentos da impressora E chega uma hora Que a impressora não consegue Puxar a folha mais Então acaba danificando a impressora Então é uma desvantagem dele Que ao longo prazo Você vai acabar dando defeito Na impressora Então juntando As desvantagens do gloss Às vezes botar E do mate De poder danificar a impressora Muitas pessoas Que trabalham com personalizados Estão optando Por usar um papel Chamado Offset O Offset É um papel Como se fosse o sulfite Que a gente usa Aquele chamequinho de escola Só que ele tem um tratamento melhor E ele é Tem que ser encontro Em várias gramaturas O Offset Não tem adesivo Então se você quiser fazer Alguma coisa adesiva Vai ter que usar O fotográfico mesmo Mas o Offset Ele tem gramaturas De 90 Até 300 de gramaturas Eu já usei ele para comprar E ele tem um impressão Sabendo trabalhar com ele Fica uma qualidade muito boa O que eu percebi Que as pessoas me passaram Pessoas que trabalham com isso E que imprimem em casa Seu material no Offset É que você tem que pesquisar Qual a melhor configuração Para a sua impressora Para poder estar usando no Offset Com a configuração certa A impressão sai muito boa E realmente Eu imprimir coisas no Offset Fica bem bonito Não deve muito para o fotográfico Apesar de eu preferir o fotográfico Pela questão do brilho Mas isso é gosto pessoal O Offset Ele é fosco E é um papel Até mais barato Que o fotográfico Se você for avaliar Custo-benefício É um papel muito usado Pelas pessoas Que trabalham com personalidades Quando não usam o fotográfico É o Offset Uma das dúvidas Que deixaram lá na page Outra dúvida Outro papel Que deixaram lá na page Como sugestão É o coche O coche Não é indicado Para impressora jato de tinta O que é uma impressora jato de tinta? Essas impressoras que a gente tem em casa Normais Caseiras, domésticas São impressoras jato de tinta Que são aquelas Que tem uns cartuchos Que você recarrega O coche é um papel Que foi desenvolvido Para ser usado A impressora a laser Aquelas que trabalham com tôner Que tem tinta em pó Né? Do tôner A tinta pigmentada Que é uma das impressoras domésticas Não é absorvida pelo coche Então ele até imprime Mas quando você passa a mão nele A gente sai tudo na sua mão Principalmente as cores escuras Como vermelho, preto, marrom Azul escuro As cores mais fortes Principalmente essas das defeito Porque ele não foi feito Por usar esse tipo de impressora Tá? Se você imprime em casa Ou se você imprime Nessas longhouses Gráficas rápidas Que normalmente usam Impressoras caseiras Você não vai conseguir Utilizar o coche Agora se você for Numa gráfica maior Que trabalha com impressão a laser Aí lá eles usam o coche Eu já ouvi comentários Em grupos que eu participo Que você encontra Em alguns lugares Coche para jato de tinta Para impressora jato de tinta Mas eu nunca testei Para ver se dá certo Até onde eu sei Ele não funciona Na jato de tinta Teria que ser o fotográfico Ou o offset Outro papel que eu uso Também para imprimir Caixinhas Fazer caixinhas impressas É o opaline O opalina Já vi com os dois nomes Esse eu nunca usei Mas ele lembra um pouco O offset Tá? Mas ele troca um momento Um pouco diferente São os três tipos de papéis Mais usados Para caixinhas impressas Você vai imprimir E aplique E tal São o fotográfico Tanto o gloss como o mate O offset E o opalina Tá? Agora continuando Nessa área de papéis Existem diversos outros papéis Que a gente usa Para fazer caixinhas Que aí pode ser caixinhas Que não vão ser impressas Ou imprimir algum detalhe Mas nós temos Entre os papéis coloridos Nós temos o color plus E o color set São dois papéis similares Mas são diferentes E muitas pessoas Confundem um com o outro O color plus É um papel Normalmente Pelo menos aqui Onde eu moro E no site Onde eu compro Eu acho ele Somente no tamanho De folha A4 Ou no tamanho 30,5 por 30,5 Que é o tamanho De folha de scrap São os tamanhos Que eu acho Para comprar Tem alguns lugares Por aí Que você acha ele No tamanho Da cartolina Para comprar A Thais A mesma Compra lá No folel Ele no tamanho De uma folha De cartolina Com 50 gramas Aqui eu não acho Assim Tá? E ele é um papel Que tem gramatura 180 ou 230 gramas Que você pode comprar E ele tem diversas cores E é o papel Mais usado Para quem trabalha Com scrap festa Para fazer detalhes De scrap Tá? O color set Ele é grande Tipo uma cartolina E ele lembra O color plus Mas ele é mais fininho E quanto o color plus Tem gramatura A partir de 180 A gramatura do color set Vai de 120 A 150 No máximo Então ele é mais molinho E a diferença principal Entre um e outro É que o color set Tem massa branca E o color plus Tem a massa colorida Dani, o que é isso? Eu não entendi nada Deixa eu explicar Quando você corta o papel Se você olhar Dentro dele Assim no meio No color plus Ele vai ser da mesma cor Que ele é por fora Tá? O color set Quando você cortar E você olhar Dentro ele é branco Porque a massa sólida Dele é branca Ele só é colorido Por fora Então normalmente Quem trabalha com Scrap Não usa o color set Por isso Que quando você vai cortar Fica parecendo aquele branco Nos cortes E não é bonito Para acabamento Mas para a gente Que a mamãe festeira Faz caixinha em casa Ele serve Que é uma beleza E dá caixinhas lindas Tá bom? E é muito mais fácil De você achar Para comprar Fora que o valor também É bem mais acessível Tá? Então são dois Que as pessoas confundem muito Color plus E color set Mas são as diferenças Principais entre eles Tem também VG Canção Qual mais gente? Tem um monte de papel Color que você pode comprar A cartolina Maravilhosa Também é básica A cartolina do set Sabe para fazer bastante coisinha Ela é mais durinha Que o color set Tipo que o color set Vai até 750 A cartolina Partia 150 Até 170 Ela vai assim Mas ela é mais firme Que o color set Para fazer caixinha O problema da cartolina É que Ela não tem cores muito vivas Ela tem aquela cor mais suave E não tem muita opção de cor também O color set Já tem mais opção de cor Tem papel cartão também Que ele é bem durinho O papel cartão tem 150 180 de gramaturas O que eu acho Não acho muito legal O papel cartão É que a parte de trás dele É marrom Então dependendo do modelo De caixinha que você vai fazer Não fica bonito o acabamento Mas se eu for uma caixinha Que tudo fique para dentro Não vai ter problema Se a parte de dentro Vai ficar marrom Não tem problema também E dá para usar para fazer caixinha Papel cartão E mais um monte de coisas Papel cartão também Você pode usar Para substituir um outro papel Que você pode ter uma dificuldade Para achar Que é o craft Que é um papelzinho marrom Eu já usei aqui Em alguns vídeos no canal De passo a passo Que é um papel bem legal Para fazer temas rústicos Tipo dinossauro Fazendinha Bem usado nesse sistema Safari E às vezes você não acha Para comprar O craft tem papel barato Normalmente 180 gramas 50 folhas Você paga entre 12 a 13 reais Então é um papel barato Mas nem sempre você acha Para comprar Né? Se você não achar o craft Eu recomendo que você Compre papel cartão E use o lado inverso A parte de trás dele Vai dar o mesmo efeito Que o craft Então resumidamente Gente Essas são as diferenças principais E os principais tipos de papéis Que a gente usa Nessa parte de papelaria de festa Tá? Espero que vocês Ajudaram vocês No vídeo Se tiver mais alguma dúvida Deixa aqui embaixo Que eu respondo para vocês Tá? O papel que gasta mais tinta Gasta menos tinta A questão de gasto de tinta Não é que o papel Gaste mais tinta É que dependendo Do tipo de papel Você vai ter que usar A impressão em qualidade máxima Nisso vai gastar Mais tinta Por exemplo O papel fotográfico Você colocar Ele vai imprimir Em alta qualidade Para a impressão Sair bem bonito Bonitona mesmo Então ele vai gastar Mais tinta Para imprimir em alta qualidade Outros papéis Mais simples Como o sulfite O offset Talvez você imagina Em qualidade média Isso aí é bom também Aí você gasta menos tinta Mas não é que o papel Puxe mais tinta Porque dependendo Da qualidade de impressão Que você usa Vai gastar mais Ou menos tinta Tá bom? Então espero ter Suprido aqui Algumas dúvidas De vocês Eu tento vir agora Com um videozinho Assim Respondendo dúvidas De vocês Dicas Sobre coisas relacionadas A festa Tá? Já falei de sites Que eu pesquiso Agora falei de papéis E eu procuro Quantos assuntos Para ir abordando Aí eu vou colocando Lá no Instagram Lá na fanpage Deixe as enquete Para ver o que vocês Querem saber As dúvidas de vocês E procuro trazer aqui Para vocês as respostas Tá bom? Espero que tenham gostado Do video Que ajude vocês De alguma forma Como eu falei anteriormente Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu respondo Um beijo para vocês E até o próximo video Tchau